Esse é um Honda Fit LX 2015, um carro muito legal que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E chegando aqui na parte da frente do Fit, uma frenteira bem bonita, pelo menos eu acho um design bem legal do Fit, dos carros da Honda. Só que a gente não tem aqui farol de negrinha infelizmente, e nem farol em LED. Vamos falar agora desse motor 1.5. Esse motor 1.5 gera 115 cv a 6.000 giros e 15,2 kg de torque a 4.800 giros, fazendo um 0 a 100 em 12 segundos. E chegando aqui no porta-malas do Honda Fit, temos acesso a um porta-malas com 363 litros de porta-malas bem farrado. Aqui, ó, vira e coloca a mala bem acabada também, acabada também. Contamos com uma luzinha também de cortesia, hein? Espaço interno, muito legal. E estamos aqui no banco da frente do Honda Fit LX 2015, com câmbio automático. Já deixa aí o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E me segue no Instagram também, arroba carroscondudu, que tem muito meme e muito conteúdo bacana lá também. Vamos falar agora do volante do Honda Fit. E chegando aqui no volante do Honda Fit, temos um volante padrãozinho, né? Não temos revestimento de couro, só revestimento simples, né? E nem comandos aqui de som no volante. Poxa, a dona Honda merecia já ter, né? Um comandinho de som. Pelo menos temos aqui direção elétrica, com o peso correto. E também contamos aqui com ajuste de altura, né? Vamos achar aqui o ajuste de altura, né? Pra mostrar pra vocês. Aqui, bem legal, mas não temos de profundidade. Ô, que pena na Honda. Mas o de altura já compensa um pouco. Lembrando, claro, que o banco do motorista também conta com regulagem de altura. Então, aqui, achar uma posição pra tu dirigir o teu Honda Fit, não vai ser tão difícil assim. Vamos falar aqui do painel de instrumentos do Fit. E chegando aqui no painel de instrumentos do Honda Fit, temos um painel, olha, simples, tá? Não esperem nada de grandioso. Temos aqui um contagiros em analógico à esquerda. Velocímetro em analógico também no meio, né? E ali, o marcador de combustível à direita. Temos ali uma pequena telinha ali, com um pequeno computador de bordo. Assim, uma coisa bem simplesinha mesmo, tá? Temos o indicador de marcha, a hora, né? A hora do dia ali. E a quilometragem total. Não temos ali trip A nem trip B, hein? Pá, o Honda Fit merecia mais. E aqui em cima a gente tem também indicador aqui da temperatura, do líquido de arrefecimento. Mas é pouco pra um Honda Fit. Aqui em cima a gente tem duas saídinhas de ar, botão para desabilitar o airbag do passageiro e o pisca-alerta. Aqui nós temos uma central multimídia, né? Que não é a original do carro, né? Não vem... não é a original do carro, infelizmente. Foi trocada. Mas é uma central boa, se quiser colocar no teu carro, né? Mas eu não vou comentar muito ali dela. Aqui nós temos um ar-condicionado manualzinho mesmo. Um ar padrão, um gelado bem, né? Rapidinho também. Muito bom. Aqui nós temos o botão do desembaçador também. Bem interessante. Aqui nós temos uma tomadinha 12 volts pra tu carregar o teu iPhone e não ficar sem bateria, né, meu amigo? Aqui a gente tem um porta-treco pra tu colocar a tua carteira ou outra coisa. Dois porta-cobes também. Bem interessante. E aqui a gente tem um câmbio CVT, né? Que simula seis velocidades, né? Câmbio bom, né? O CVT é a marca do Fit também, né? Quer dizer, só da segunda geração que não, né? Que daí eles resolveram trocar o câmbio e não fez tanto sucesso assim. Eles voltaram aqui pra terceira geração com um câmbio CVT, né? A gente tem aqui, né? O P de parking, o R de ré, né? O neutro, o D de drive, o S de esporte e o L de low, né? O low tu vai usar quando for pegar uma subida bem forte, né? Um morro, alguma coisa assim. Pra ele ir na primeira marcha ali ou na segunda, né? Mas aí o câmbio vai entender e vai colocar ali pra ti. Aqui nós temos aqui um porta-treco, freio de mão convencional, mais um porta-treco, né? Mais dois porta-copes aqui, bem legal, bem interessante. Aqui nós temos um porta-luvas com espaço interno ok, né? Nada demais e não temos iluminação. Aqui na porta a gente tem um plástico, né? Um plástico simples, né? Mas tem uma texturinha de leve, né? Bem interessante. Aqui a gente tem um corinho, pelo menos. Mas aqui, ó, onde tu coloca teu cotovelo, é plástico. Não tem porquê, né? Aqui a gente tem quatro ruídos elétricos. Só o do motorista é um toque, né? Típico da Honda, né? O resto, né? O resto que se vire. Temos ali o travamento das portas, rebatimento e também o controle dos espelhos retrovisores elétricos. Aqui a gente tem quatro botões sem atribuição. E aqui uma solução muito inteligente, hein? Um porta-copa aqui em frente à saída de ar. Tu pode colocar ali, ligar o teu ar, obviamente, colocar a tua água mineral aqui, que ela vai sair trincando, hein? Ô solução criativa, hein? E só por isso já vale a pena comprar um Roda Fit. Tu vai ter a aguinha gelada sempre, hein? Pensa bem, meu parceiro. Água geladinha sempre. Eu tenho 1,85m e a condição é essa daqui, ó. Sobra aqui uns três dedinhos pra nós parar o cabelinho aqui no teto do carro. E aqui mais de um pau pra nós parar o meu joelinho aqui no banco da frente, hein? Que foi regulado ali, parelho, a coluna B. Espaço interno aqui é muito bom, hein? O Fit, né? Tem essa tradição de ter um bom espaço interno e uma ótima modularidade dos bancos, que eu vou mostrar depois aqui pra vocês. Chegando aqui na porta, a gente tem um plástico duro, né? Um plástico simples, mas tem uma boa texturinha, pelo menos, né? Que a gente tem um outro plásticozinho. Mas não temos tecido aqui atrás, infelizmente. Aqui a gente tem vidro elétrico também, pelo menos. Alça de mão. E um ganchinho pra tu pendurar. Sei lá, um pano de prato. Lembrando que a gente tem também um fino de três pontos aqui para todo mundo, né? Das laterais e também o cinto, né? Desse tipo que cai do céu aqui, ó. Que eu não curto, né? Mas, pelo menos, tem cinto de três pontos. E a ponte de cabeça também, pra todo mundo. Aqui atrás do banco do passageiro a gente tem porta-revistas e do banco do passageiro também, né? Quer dizer, o banco do motorista e do passageiro conta aqui com porta-revista. E aqui também um porta-garfinha, porta-teco, pra quem vai aqui atrás. Ficou devendo, né? Uma iluminação decente, né? Ficou devendo que uma portinha USB ou uma saída de ar, né? Já merecia ter. Aqui a gente conta com iluminação também, bem legal. Mas o mais legal aqui da parte de trás do fit é a modularidade dos bancos aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, a gente consegue mexer nos bancos. Pode levar uma planta, uma coisa bem grande que é atrás. Mas cabe muito espaço mesmo, tá? A gente consegue mexer o banco aqui. Deixa eu ver. Tá, eu vou demonstrar agora que funciona aqui pra vocês, tá? A gente levanta o banco aqui, né? Tem que desprender ali. E sobra muito espaço. Pode levar uma planta. Ou, sei lá, mala aqui também. Bagagem, tralha, lenha, o que que tu quiser. Dá pra fazer isso aqui também. A gente conta também com um banco tripartível. Pode partir ele em três aqui. Pra mexer bem. E ter um espaço decente, como tu quiser. Tu que organiza o teu espaço aqui atrás do fit. E por isso que ele é tão procurado por quem tem família, quem tem filho. Ou quem tem que levar bastante coisa, né? Porque isso aqui é muito da hora e pouquíssimos carros tem hoje em dia. Na verdade, o fit é o único, né? O fit é o único carro mesmo que tinha esse charme, né? De poder modular os bancos. O que é muito da hora. E agora que a gente já falou tudo que o Honda Fit tem. Vamos falar dos pontos positivos e negativos aqui do Honda Fit. Como vocês viram, esse carro aqui é um carro, né? Com ótimo espaço, né? Tem algumas peculiaridades que só o Honda Fit tem, né? Isso é bom. Isso é bom porque ele agrega muita coisa legal, tá? Ele não é o melhor carro disparado. Não, não é, cara. Não é. E hoje com a modinha dos SUVs ele ficou muito esquecido. Ninguém quer comprar um fit. Mas ele é um carro muito bom. Um tanque de guerra, robusto. Esse motor 1.5 é econômico, anda bem. A gente tem aqui um câmbio CVT, né? Um câmbio de 6 velocidades que simula 6 marchas, né? Um câmbio bom. Tem gente que não gosta do CVT pelo barulho, né? Que quando sobe muito marcha ele demora um pouco mais pra trocar. Então tem gente que não curte, né? Fazer o quê, né? Mas, no geral, é um carro que ele agrada. É um carro agradável. Um carro agradável e um bom custo-benefício. Porque a gente tem aqui um carro bem equipado, confortável, robusto. É muito utilizado pra roubo também. Então depende de onde tu mora. Tu pode ter um fit tranquilamente, né? É um carro mais família. É um carro mais familiar. Então tem esses benefícios aí nessa parte. E também é um carrinho legal, né, gente? Eu acho o interior do fit parecido com o do HR-V, tá? Porque se tu pegar um HR-V 16, 17, tu vai notar que não é tão diferente assim, não. Claro, o HR-V vai ser melhor. Claro que vai, né? Mas é bem mais caro também. Mas aqui, pela proposta do fit, ele é um carro muito bom. E assim, ó, realmente de manutenção, ele é muito bom. Claro, a manutenção da Honda é um pouco mais cara, né? Que uma da Chevrolet, da Volkswagen. Mas é um carro que não costuma dar muito problema. Pode pegar um com 150 mil quilômetros. Se for bem cuidado, ele vai estar inteiraço. Cara, esse 2016 não vai contar por 150 mil quilômetros. Mas vale pros fits anteriores também, lá dos 2008, 2009. O fit é um carro que eu recomendo muito. Porta é um fit tranquilo, tá? Um fitness. Não, fitness não. Ele é só um meio marombinho assim, né? Que nem eu, né? Quer dizer, só meio mesmo. Mas assim, ó, é um carro legal, tá? Eu teria um tranquilamente, né? E por 60 mil reais, cara, tu vai comprar o quê? Vai comprar um Quid? Vai comprar um Quid? Um Mobi, né? Não tem, cara. Um Argo até, sabe? Pelo preço dos carros hoje em dia, o fit, ele entrega muita coisa. Um carro ainda com bastante coisa legal. Claro, só multimídia ali tu vai ter que trocar, né? Se o teu não vier com multimídia. Mas são coisas que a gente tem que pontuar. Mas é coisas pequenas, tá? No conjunto da obra, ele é um baita carro. E lembrando que esse Honda Fit está vendo aqui na Sim Automóveis de Rolante. Que é a melhor revendedora de carros do Vale, do Paranhana. Que tu vai encontrar carro zero, semi-novo, usado e com as melhores conexões pra ti comprar o teu carro. Então clica aqui no primeiro link na descrição do vídeo pra acessar o estoque completo deles. Ou no segundo link pra falar diretamente com o Iago e levar esse Honda Fit pra tua garagem. Vamos falar agora do consumo do Fit. E na questão do consumo, a gente já falou de um carro que faz 8 km por litro com etanol ali, 8,5 na cidade. E ali uns 9,5, 10 na estrada. Que já é bem interessante. Já com gasolina, a gente consegue mais de 12 ali na cidade com gasolina. E 14, 14,5 na estrada. Aqui pro motor 1.5, tá bem legal. E inclusive aqui minha nota para o Honda Fit é 8. Uma ótima nota, né? Porque é um excelente custo-benefício. E esse foi o vídeo de hoje do Honda Fit LX 2015. Deixa aí o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.